Fala, meu Deus do céu, Jesus! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! No universo não há outro igual Semelhança entre todas elas Semelhança entre todas elas Desde o pequeno e sempre ao grande poçante Vegetal, fruto, flores, água Vem do ar Dos inocentes e aos doentes Arrogantes Na sobrevivência a batalha Na sobrevivência a batalha Tudo atravessando o mundo Certo nessa vez Que todos estão na luz do sol Busca algo e cheia de detalhes Do fator Concordando como eu parto Assumir uma postura Fantário para conquistar Se reconhece Não piorar no final do mundo Essa verdadeira prece Raio de sol Raio de sol Queima Replandece No universo Intenso Mostrando Mostrando O vento Agradece O amor O primeiro Além a estrela Brud합니다 Sol Que Sendo Clarinha Com uma Juma Que Potente Graças A Deus Nos Deu Tudo Tod O dia Flores Ilmenso Presente Graças A Deus Todo O Dia Esse presente Obrigado, senhor Pela luz do sol Pela luz do sol